Pequeno Príncipe. Paz Mundial. É, só falta falar disso. Eu quase só tenho um Paz Mundial. A entrada do outro não podia ser, tipo a gente falando do anterior. Tipo, gente, o último que a gente gravou, esse cara falando essas coisas. Devia ser assim a entrada do programa. Pode até ver. Eu dou toda uma ideia daí o adiu. Ok, vamos lá. Vamos focar. Vamos focar. Vamos lá. Eu estou aqui tomando meu Operol Spritz, feito aqui pelos meninos. Mais uma. Aqui a gente está brindando toda hora. Tudo é motivo de comemoração. Me fala uma coisa. Quem teve ideia... Quero saber. Vem o 12. Quem teve ideia de fazer a Rota da Gelé? Vocês queriam viajar e não tinham onde ficar? Vocês queriam viajar e queriam economizar? E como é que foi? Vocês já fizeram uma experiência, é isso? Já fizemos quatro. Que babado. Eu estou chegando na quarta. Surgiu do nada. A gente tenta viajar pelo menos uma vez por ano. Gostaríamos muito que fosse duas. Para o Chile e para o Mauro ver a família. Para ele estar lá, comer. E se abastecer um pouco de energia para voltar. E numa dessas idas, a gente já estava produzindo as geléias. A gente andando pelas ruas de Santiago, assim, sem o menor propósito. Andando, porque a gente tinha ido comprar. Já tem lugares que a gente vai almoçar. Tem lugares que a gente... Ah, que vontade de comer aquilo. Que a gente anota. Geralmente, no bloco de notas do Mauro, são as lojas. Que ele é o consumista. E no meu, no bloco de notas, são os lugares para comer. Porque eu sou o que só pensa na comida. A gente andando num bairro de Santiago, tinha um portão. Vence mermelada. Que é em espanhol. Vence mermelada caseira. E a gente tocou a campainha e veio a Maria. Que era uma senhora que foi ajudante de cozinha durante muitos anos. E que depois que se aposentou, começou a vender geléia. E aí a gente falou assim, nossa, vamos documentar isso? Vamos fotografar, vamos fazer algumas perguntas para ela. Vamos tirar foto de onde elas expõem as geléias. E daí a gente falou assim, hum... A gente pode ir atrás de outras pessoas. Porque a troca com ela foi tão incrível. Porque ela, assim... É muito engraçado como todos os produtores de geléias artesanais possuem uma técnica própria e pessoal. Sim. E é muito legal fazer essa troca com quem produz. Ou seja, para comercializar, ou para quem só produz. No Chile existe essa cultura de produzir muito... No inverno, as frutas do verão para que não se estraguem. É uma maneira de conservar a fruta, né? Então a partir da relação que a gente teve com a Maria, da experiência que a gente teve com ela, a gente falou assim, vamos atrás de outras pessoas. Daí por sorte, nessa mesma ida para o Chile, teve uma feira. Iniciar procura, né? A gente começou a procurar, claro. Produtores de geléias. E aí a gente teve a sorte do mundo de que teve uma feira gastronômica de geléias. Geléias. Eram só geléias. Isso no Chile? Isso no Chile. Tá. Daí fomos para essa feira, eles trocamos informações com pelo menos umas 6, 7 pessoas, produtores firmes, assim, como nós que comercializam, que tem o seu produto com marca e tal. Daí depois a gente voltou do Chile com uma sede absurda de ir atrás de mais conhecimento com essas pessoas, porque as experiências de fato foram incríveis. A gente fez a Argentina, só que aí na próxima viagem a gente já daqui se comunicava com as pessoas dizendo que chegando lá a gente... Então a gente trocava a geléia entre... Nós levávamos daqui, eles traziam de lá. Daí a gente depois fez Portugal e França. Como o Tiago fala, cada pessoa tem a sua maneira, a maneira independente de como fazer a geleia, de como fazer o processo, conhecer também as frutas de cada região. Porque isso é muito interessante. É muito diferente. Porque é totalmente diferente. Às vezes a gente se depara também com que a gente vai se encontrar com uma fruta totalmente diferente e é outro nome. E o tal do pomelo? O pomelo, por exemplo, é entre um limão e uma laranja. É uma pera. É uma pera? É tipo uma pera estranha. É tipo uma fruta mais ligada para a laranja. Porque é uma delícia. É uma delícia. Eu estive no Chile e daí venderam um suco de pomelo. E daí eu assim, mas o que é pomelo? E eles não conseguiam me explicar que era uma laranja, uma pera, um limão. Mostraram fotos. Toda dúvida. É. Vira entre laranja e limão. É uma fruta bem particular. Não tem aqui alguma... Mas e me diz uma coisa, nesse contato, você sentiu que o pessoal está muito aberto até para mostrar a produção? Existe muito um medo de... Porque... Roubar a fórmula. Não. É muito engraçado porque eles não têm esse medo de... Ah, vai copiar minha fórmula, alguma coisa. Até porque a gente também chega com nossa geleia e a gente não tem também esse interesse. É a forma onde eles produzem. É o meio da fiscalização. É de maneira tão artesanal que eles não querem develar isso. Claro. A gente teve... Desculpa, Mauro. A gente teve experiência, por exemplo, de uma índia que triturava... Você ia falar disso? Pode falar. Não, pode falar. Era uma índia que triturava as frutas com pedra. E como ela fazia as geleias no forno a lenha... Por exemplo, para fazer a geleia você precisa ter um fogo baixo. Para que não se perca o tectino, enfim, várias outras questões. E a gente falou assim, mas como no forno a lenha você controla o fogo? Eu vou trocando a panela de lugar conforme o fogo vai baixando. A lenha vai diminuindo. Então o grande medo dessas pessoas quando a gente entra em contato, embora a gente exponha Olha, nós somos tal, essa é a marca... O medo é a fiscalização. Quem está vendo verificar... Por que ninguém tem esse pensamento de troca? Por que esses caras estão vindo aqui na minha casa, num lugar super longe da capital, para me ver fazendo geleia? E não só isso, né? Dois jovens. Moleques. Dois moleques. Não, as duas senhorinhas do interior. Que querem saber sobre geleia. Por que eles estão se interessando por geleias? Mas quando vocês chegam, é uma felicidade. Sim, deve ser incrível. Sim, com certeza. Maravilhosa. E eles também acabam podendo provar manga, jabuticaba, caipirinha, porque são sabores que nunca chegam até o sul do Chile, por exemplo. E teve alguma coisa muito engraçada, alguma pergunta que eles fizeram, assim, de outro mundo, sei lá, não conheciam tal coisa, um perrengue que vocês passaram, uma situação constrangedora, tem alguma história dessa ou não? Só felicidades. Mas, por exemplo, para mim foi muito surpreendente, bom, a história da Índia, para mim foi surpreendente. A gente ficar tão incerto em trabalhar com um fogão que tem botijão, que é uma coisa tão comum para a gente. E não entender como alguém poderia trabalhar, fazer ela virar uma coreografia, ela na cozinha e brincar com a panela. E a geléia fica boa, a geléia fica perfeita, incrível, incrível, com uma textura ótima. Você fala assim, eu não sou nada artesanato. É, exatamente. E você se questiona, você se questiona isso, porque ela não tem nenhum requisito estrito de como fazer, ela é de alma. Sim. É o que ela se virou para criar isso. Então, isso para mim é impressionante, por exemplo, se deparar com uma mulher que te fala, ah, eu tenho frambuesas amarelas. Sim. Porque ela é... Ah, essa geléia é de morango silvestre. Existe uma referência além do que é artesanal, do que a gente está acostumado. Da região. A experiência que a gente teve em Paris também é muito, muito legal. Muito legal. Eles têm uma loja de geléias. E qual foi o sabor mais peculiar que vocês provaram? Ah, para mim foi a geléia de Kupiwi, que é a flor típica do Chile. Foi a coisa mais incrível. Foi essa índia, né? É que a experiência com ela foi tão incrível. Foi a principal. Eu chorei. Nossa. As outras foram muito legais, mas é que ela foi assim, meu Deus. E isso vai virar um documentário? Adoraríamos. Se você que está aí quiser patrocinar a gente, a gente viaja em busca de sabores, produtores e pessoas. Experiências, né? Experiências. Olha aí, já ficou a dica. Muito legal esse trabalho de vocês. Se virar um documentário melhor ainda, porque a gente gosta de saber dessas histórias, né? Quem está por trás. E aí, por enquanto, a gente banca essa loucura. Todas vocês bancaram. Todas. A gente fica pelo menos uns 15 dias em cada lugar. Já que vai viajar, né, gente? Já que vai viajar, já aproveita. E é assim, tem muitas vezes que a gente sai daqui com uma lista de pessoas que vão nos receber e chega lá, só três recebe. Porque fica com medo, não quer, não é nada. E você tem que ser muito cauteloso. E aconteceu que deram endereços errados. Entendendo cerrado, a gente chegou em um lugar e não tinha. Aí fica esperando, aí depois não responde mais. Aí depois passam dois meses e eles falam assim, olha, não quis atender vocês porque eu fico com muito medo de que vocês fossem fiscais e eu não queria. Mesmo mostrando todo o material de vocês, o pessoal fica com medo, né? É. Perfeito. E você já tem mais alguma viagem programada? Vocês disseram que vocês já fizeram quatro. Chile, Paris. Chile, Paris, Portugal e Argentina. E Argentina. O mais fantástico deles ainda foi no Chile. E qual que é o próximo passo? Pra onde vocês vão? Não sabemos ainda. A gente tem muita, muita, muita vontade de ir até o ano que vem e a gente querer ir pro Japão. Buscar geleia artesanal no Japão. Esse nosso... Nossa. Mas então, óbvio que a gente gostaria de passar por muitos outros lugares. As buscas que a gente faz de geleias lá são alucinantes. Eles são mais tecnológicos até nessa produção de geleia, de sabor, de ideia. Mais que de geleia, de sabor. De sabor. Eles têm sabores... Você fala assim, né? Como assim? Dá um exemplo. Ah, tem uma que a gente viu que era geleia de brócolis. Tem... Ah, tem muita coisa interessante. Perfeito, pessoal. Gente, que delícia. Dessa vez eu tô aqui, né? Aproveitando da hospitalidade da casa do Thiago Carne e do Mauro Concha, aqui no bairro de São Paulo. Deliciosa, gente. Os meninos, tudo que eles fizeram aqui pra gente, pra nossa equipe. Meninos, é um privilégio. A gente ainda tem muito o que conversar. A energia de vocês, a parceria que a gente vê de vida, de trabalho e... Vocês me emocionam, assim. Vocês servem muito de referência pra quem quer seguir. Quero agradecer demais vocês terem aberto aí a... Abriram a sala, abiram a parte de fora, varanda. Agora eu quero ir pra oficina. É, fizeram aperol, queijinho, pãozinho caseiro, geleia deliciosa, alho negro. Fixa essa alho negro. Alho negro. Fechou? Vamos brindar.